O que é isso, minha filha? Tira esse bico, tira. O que é isso, minha filha? Olha, minha filha. O coelhinho da Páscoa. Olha o tanto, minha filha. Olha. Olha o tanto. Tá aqui, ó. É papai. Tá aqui. Vem cá, meu. Olha o que é isso. Olha aqui, olha aqui, ó. O que você achou aí? O que você achou? Achou. O que? Vem cá, meu. Olha lá, mamãe. O que é aquilo lá, mamãe? É o ovo de Páscoa. Olha lá, ó. Esse é o do Gigi. Esse é o do Gigi. Devagar. E o da mamãe? A mamãe. Dá um pra mamãe? Não. Ah, por que não? Aqui, ó. Da mamãe. Obrigada, meu amor. E esses cabelos aí, hein? Tira o cabelo da cara, do rosto. Tira o cabelo do rosto. Isso. Acabou de acordar, né, gente? Olha o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Não é ele, não? Não é esse aí, não? É diferente, né? Aquele que você viu no mercado. Ah. Olha aqui, ele, ó. Coelhinho da Páscoa. Pega aí pra você ver. Você gostou ou foi dos vermelhinhos, né? Todo dia, ele tem um chocolate no chão. Olha o ovo de Páscoa. Que mais, ó, do Gigi? E, ó. Filha. Geovane. Fez, minha filha? Ah, gente. Então vamos trocar, né? Então vamos trocar, né? Não, vamos comer agora, não. Hum? Você já quer comer? Não. Deixa a mamãe abrir pra você. E aí? Papel é no lixo, não pode. Não. Feio. Pega o papel. Não. Então o papai vai tirar o chocolate. Agora pega todinho e joga no lixo o papelzinho, pega. Não, pega tudo de uma vez. Pega tudo de uma vez, ó. Toma. Toma. Joga lá no lixo. É, lá no lixo. Vai. 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 Vai.